Toalha Molhada de Pranto Sofrer Somente esse tecido é a testemunha Dos momentos felizes de amor e de tanto prazer Toalha jogada em cima do criado mudo Na parte principal da peça você foi atriz A noite terminou depressa e eu perdi a dama Deixando o sinal do seu corpo na cama O ar é molhada Pobre de mim Logo teve fim Este nosso drama Travesseiro e franha Lê sol amassado Vê o corpo molhado Sozinho na cama Marcas de beijos e de abraços Marcas de tudo E olhando o que ficou Não posso esquecer Suas roupas bem perfumadas Ficarão no quarto Aperto Aperto elas em mim Sinto você Só resta agora Linda Toalha molhada de pranto Na madrugada Na madrugada muito fria foi o que restou Toalha pedaço de pano de muito valor É a lembrança desta cena de amor Toalha molhada Toalha molhada Toalha molhada Pobre de mim Logo teve fim Este nosso drama Travesseiro e fronha Lê sol amassado Vê o corpo molhado Sozinho na cama Sozinho na cama